Fala galera, tudo bem com vocês? É o seguinte, eu acabei de deixar a Cláudia no dentista e eu resolvi fazer esse vídeo pelo seguinte A Cláudia dificilmente dirige aqui em Los Angeles Ela tem carteira de motorista, ela sabe como dirigir, ela já dirigiu várias vezes mas por comodidade, às vezes, ela prefere não dirigir Então é o seguinte, toda vez que ela vai dirigir, ela fica um pouco tensa e é engraçado até Então eu resolvi fazer esse vídeo, vou gravar e vou mostrar pra vocês a reação dela Do nada eu vou parar o carro e vou falar assim Agora você pode por favor dirigir pra mim? Vamos pra tal lugar e por favor dirige E aí vai ficar aquela coisa meio tensa, ela vai ficar um pouco assustada talvez Ou talvez não, ela simplesmente vai olhar, vai ver que eu tô filmando e vai falar Ok, só pra provar que ela é ela Fiquem ligados que daqui a pouco eu volto e vamos ver, isso vai ser engraçado Então galera, falei com a Cláudia agora há pouco e ela vai demorar um pouquinho mais do que eu imaginei Então eu vou aproveitar, tenho que fazer algumas coisas, como por exemplo, lavar o carro Então eu vou levar vocês junto comigo também O dia tá muito lindo hoje, olha Aqui é o lavar carro Chega aqui, escolhe qual você quer, lá em cima tem uma tabelinha de preço Tem tipo uma mini lojinha aqui com acessórios para o carro Aí o carro fica ali, vai passar lá por trás e eu vou mostrar pra vocês pra onde a gente vai Esqueci de pegar uma parada Mais você lava, mais você ganha tipo lavagem grátis, tá ligado? Tava esquecendo já Tô corredor da espera E aqui é com o Meleslávio Cláudia me liga mesmo Não, tô falando sério Você falou, eu acabei de mandar mensagem pra você perguntando quando o tempo ia demorar Você falou que ia demorar um pouco Sim, mas então, tá quase terminando de lavar 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 Ai, carro limpo é uma coisa, né gente Vamos combinar Galera, tá um calor Tá ligado aquele calor top Pra pegar uma praia Fazer um trem, correr na praia Depois tomar um banhão, assim, top Eu te conheci, eu te sigo Quer contar a história aí de Beltrão? Não precisa falar nomes Eu tava nesse consultório Dentista Super, super top Muito foda Cara, tinha uma lista Tinha uma lista escrita assim, ó Lista do conforto Selecionava a música As suas músicas Selecionava Você queria um cobertorzinho É tipo voar de primeira classe Você queria gás Aquele gás da risada, sabe? Daí tinha... Porra, é essa? Gás hélio? Não, é nitróxido... Ai, eu não me lembro Em português Mas é assim, tipo Óxido nitróxido Daí Tinha... Cara, tinha uma... Eu fiz um store da lista Não me lembro agora O que eu queria tomar, por exemplo Se eu queria coca Se eu preferia de suco de limão Suco disso Daquilo tinha assim uma lista Nossa, minha experiência Isso num dentista, velho Num dentista Num dentista Se eu queria... Explica, ele tá inaugurando O consultório dele aqui Se eu queria... Coisa labial Se eu queria um negócio pro rosto Assim, uma limpeza de um rosto Pós-dentista Uma mini coisa E ela tinha várias, várias, várias fotos Dela que vai criando um 3D Na tua boca perfeito Tipo assim, aquele pontinho preto Que tá lá no fundo Que tu tava escondendo Tá lá No 3D É porque eles podem virar o teu... Teu dente e teu traço pra frente Assim Tinha um cara lá que faz cerâmica Eles fazem a cerâmica dentro do consultório Que eu achei muito foda E tem um dos caras que faziam cerâmica Um dos caras lá de cerâmica Ele... Por incrível que pareça Ele é de Curitiba Então eu já choquei, né? Porque eu sou do Paraná Olha a probabilidade de você encontrar Uma pessoa em Los Angeles No consultório Tem que ser super foda lá Tá, não sei o que Não, eu não tô falando mal Mas eu achei meio assim Surpreendente A possibilidade de encontrar alguém O cara é de Curitiba Ele tinha uma namorada de Beltrão Beltrão! Cara, ninguém conhece Beltrão Só tem nós dois de Beltrão Só existe eu e ele de Beltrão Não tem mais pessoas de Beltrão Entendi Tipo assim, eu fiquei Ele ia pra Beltrão Ele conhecia Ele conheceu várias coisas de Beltrão São das por... Se você é a menina Que a gente tá falando Sabe assim... Que a gente não sabe quem é Eu sei quem é Eu sei quem é Sério? Eu vou falar pra ela não ficar muito na cara Eu sei quem é Fala pra mim Depois eu vou apagar Sobrenome dela Ah, só tem um lá Com esse sobrenome O pai dela Não conhece Exclui o sobrenome Mas é legal quando as pessoas falam Que você é melhor em pessoa Estão ali Precisa de um favor pra mim, né? Já Podia dirigir? Agora? Por quê? Porque eu tô agonçado Mas eu tô editando as fotos Eu tenho que postar as fotos Eu não posso postar um tarde Mas é 30 minutos Vai, eu vou dirigir Porque eu já fiz um pré-vídeo Uma introdução pra esse vídeo Dizendo que eu... Ai, eu vou fazer de um pouquinho Mas... Para Falei pra minha galera Que isso aconteceu Não, calma Não, deixa eu falar É que assim, ó Deixa eu explicar Deixa eu explicar um ponto Deixa eu explicar um ponto importante Várias vezes eu quero dirigir Tá? É que assim, ó Eu sou uma pessoa Que... Tem dia que eu quero dirigir Tem dia que não E eu sou uma pessoa também Que eu não gosto de coisa de surpresa Mas essa era a ideia, gente Eu não gosto de coisa... O Michel sabe Eu odeio coisa de surpresa Eu odeio tipo assim Do nada uma pessoa chega e fala Tu tem que fazer não sei o que agora Eu fico tipo Cara, tu tem que me ligar cinco vezes antes Pra me pôr no meu schedule Tá, eu vou dizer agora Não Tô falando sério? Você tem um ataque Amor, mas eu tenho... Cara, até cinco e meia Eu tenho que postar essa foto Agora são quatro e meia Tu vai dirigir só Eu vou dirigir dez minutos É contra a minha vontade Presta atenção Ai, gente Tô com um pouco do de cabeça Preciso amarrar meu tempo Ih, começou já Começou as... Preciso amarrar meu tempo Começou as desculpinhas Gente, tô com um pouco do de cabeça Tô falando sério Ai, cara E aqui sabe o que que é? É que dirigir é uma coisa assim Se eu já tenho alguém que te dirigir Por que que eu vou me preocupar, entendeu? É aquele sentimento nesse sentido Vamos por partes Primeiro essa pessoa gorda aqui Tem que ir pra frente, entendeu? Tem que arrumar o banco Pra me achar muito gordinha, então Minha filha Tá configurado o seu número lá, né? Não tá configurado Ai, eu tô com uma leve dor de cabeça Aqui Quer tomar uma água? Não Deixa eu ver se eu tô assim Clicando Eu não sei se eu sou muito baixinha Esse banco não é adaptado Mas eu já deixei programado lá O número 1, 2 e 3 Ai, eu tô com uma leve dor de cabeça Tá Primeiro passo Ligar o cabo Ou já tava ligado? Não Ó aqui esse papel aqui Eu tô vendo que se o cabo Tá me atrapalhando Onde é que vamos? É só ir pra frente Eu vou te mostrar Calma, calma, calma Ouça Calma, calma Um segundo Presta atenção Esquece, esquece a câmera Não queira dar um cavalinho de pau Só porque eu tô filmando Ai, eu acho que entrou alguma coisa no meu olho Eu juro Cara Entrou mesmo alguma coisa no meu olho Amor, não começa com fresco Cara, entrou alguma coisa no meu olho Então você vai ali na frente Estaciona e tira o negócio do olho Meu, eu tô até lacrimejando Estaciona aqui e tira o negócio do olho Ai, ai, ai Sem derrubar o latão de lixo ali Pro fortilheço Calma aí, calma aí Nossa É que eu tô com um ódio De pôr minha mão no meu olho Você acabou de limpar a mão Ai, sim Eu não fiz uma higienização Total Deixou um cinho Tá Tá, gente Voltando Isso foi sério Tinha uma coisa no meu olho mesmo Tá Sabe qual que é o problema de dirigir? Olha, ele na frente tem que parar Eu sei, gente Sabe qual que é o meu problema com direção? Vamos pra direita, tá É que assim, ó Eu vou explicar pra vocês qual que é o meu maior problema Impressou a outra pessoa Ah, não Esse homem foi trabalhador urbano Tá Sabe qual que é o meu maior problema? É que eu não tenho noção do tamanho do carro Tipo assim Eu sempre acho que eu tô muito perto, entendeu? Eu sempre acho que eu tô muito perto Ou eu tô muito longe Eu não tenho uma noção do tamanho do carro Eu sou péssima Eu tenho uma noção É, quase arrancou no petrovisor Sério? Quando eu fui fazer Quando eu fui fazer carteira de motorista Aquilo lá em Miami Quando a gente morava lá Eu vou parar totalmente, calma É, aqui você tem que parar totalmente o carro Tipo assim, quando eu fui fazer carteira de motorista lá em Miami Eu perdi quatro pontos Porque eu não conseguia estacionar reto Tá, na vaga Mas a questão é Que eu não tenho muita noção do tamanho das coisas Entendeu? Amor, não precisa parar aqui Só para onde tem placa Ai sim Se não vem um carro atrás Ai, tu tem que dar uma paradinha Entendeu? Sim, né? Vai pra lá Vai pra lá Daí, tipo assim Aqui tem que parar Eu tô vendo que tem que parar Tem uma placa no escrito É que essa parada é muito pra trás Eu não consigo enxergar Entendeu? Não consigo enxergar Onde eles têm vindo o carro Mas aqui eles também têm que parar Tem que olhar as placas de todos os lados Então E daí, tipo assim Eu não tenho muita noção do que tem ao meu redor Entendeu? Tipo assim Eu sou uma pessoa Como pessoa na minha vida Normalmente No dia a dia Eu sou uma pessoa extremamente Vamos pra direita Não Vamos Vamos tentar ir reto Olha o trânsito Me diz quando que eu posso ir Pra te dizer Tem muita gente Uhum Tipo assim Na minha vida No dia a dia Normalmente eu sou uma pessoa muito distraída Tá? Muito Tipo assim, ó As coisas que eu faço Por causa da minha distração É ridícula, tá? Por isso que eu falo que a minha vida É uma paródia do filme do Mr. Bean Pode ir Pode ir Entendeu? Por causa que eu sou muito Mas muito distraída Então eu faço Acabo fazendo as coisas ridículas Vou dar um exemplo Mas é que você Por exemplo Eu vou E eu coloco Por exemplo Eu vou levar a calcinha No cesto de lavar roupa Um exemplo Que já aconteceu Em vez de levar a calcinha No cesto de lavar roupa Eu pus no lixo Verdade Eu larguei a calcinha no lixo Tá? Reto E foi Deixei a calcinha no lixo Tá? Vai Posso ir? Pode E daí Essa pessoa buzinhou pra mim? Sim Porque você Tem que ir, né? Sim Mas eu tô indo devagar, né? Eu não vou ser super rápido Meu Deus As pessoas vão ser apressadas As pessoas são apressadas Parou Não tá vindo ninguém Em nenhum canto da rua Você vai Pronto, vai Eu sei Meu Jesus Tá, foi um pouco de morte Amor Não tá vindo em um carro ali, velho Tá vindo em um carro lá Mas ele tem que parar, cara Tem que parar Ele tem que parar, Jesus Cristo Mas tem uma placa de par aqui Mas ele já parou Agora ele parou lá Ó, você tem que ir Meu Deus Eles não podem passar Eles tem que parar Eu não sabia Tem placa nos quatro Do canto Olha esse cara carregando Tem placa nos quatro cantos da rua Todo mundo para Se você tá ali primeiro Você pega e vai Eu não sabia que tinha placa nos quatro cantos Então você começa a perceber Tem placa nos quatro cantos Porque tem placa Stop aqui E tem stop lá, ó Parou Não tem nenhum carro Vou Posso ir? Sim Tá, mas onde é que tem essa placa Do outro carro Ali, ó Ali, ó Ali, ó Tem uma placa ali, ó Mas aqui tinha? Todos os lados tinha Quando tu para, tu olha As placas Ou não? Ou tu só assume Que essa placa existe É, eu faço uma tele Análise É óbvio, né amor? Você tem que olhar De qualquer forma Voltando ao assunto Então por isso que eu Acho que é meio assim Um perigo no trânsito Entendeu? Porque eu sou uma pessoa Muito distraída Não é pouco É muito distraída Eu sou Eu sou uma pessoa Extremamente Posso ir Porque tem uma placa E daí Eu sou uma pessoa Extremamente distraída A pontos Absurdos Tipo assim Eu posso Colocar meu celular No micro-ontas E sair bem de roxa De quem Fuso minha xícara de café Entendeu? Então tipo Eu no trânsito Eu posso Ser um perigo Para as pessoas Então eu não dirijo Nesse sentido O importante é Parar onde tem que parar Entendi Esse é o problema Olhou para lá Não tem carro Olhou para lá Não tem carro Mas cadê aquelas placas Que tu está falando Elas ficam aqui Então mas é que Tu é acostumado Entende Exato Exato São duas coisas Que eu quero pontuar Por que esse cara Está vindo atrás de mim São duas coisas Que eu quero pontuar Porque é uma rua Essa rua Não é exclusiva sua Por que ele fica Me perseguindo Ele não sabe Que eu sou perigo Os motoristas Ah o stop é aqui Posso ir por dentro Pode ir Exato São duas coisas Que eu quero pontuar Com o tempo Se você começa A dirigir todo dia Esse negócio Está mal pulado Tá Você tem que regular Antes de sair com o carro Não regula Eu posso estacionar aqui? Pode Essa pessoa não me sube Estaciona Dá pisca Calma Não se visca Duas coisas Que eu vou Cuidado Não Vou até no meio Você está Me zoando Porque está bem longe Do meu fio Olha Meu estacionamento É perfeito Não precisa ir lá No cara Porque eu vou ter que sair Depois Cara Com licença Está me atrapalhando Cara Olha que estacionamento Perfeito Isso Eu consigo sempre Estacionar perfeitinho Assim ó É Verdade Eu sempre Estacionamento Perfeito E E com o tempo Você também começa A pegar as placas Entendeu Tá Apertou no P Apertou no P Parabéns Você acabou de completar Seu Parabéns Você acabou de completar Mais um nível Tome aqui o seu Nota 5 Estrelinha 1 Muito bom Então Amigos Eu tenho que Passar uma porta Assim ó Próxima Essa foi a nossa Primeira aula Cuidado Não vai abrir a porta Vai no caminhão Arranca a porta Eu acho que a gente Devia fazer uma série Chamada Cláudia Dirige Não Eu vou inventar um nome Melhor Primeiro A gente tem que mudar O nosso seguro Vamos mudar O nosso seguro Para Potencial Perda total Meu Deus Não fala uma besteira Dessa Vamos dar O mundo Daquela 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 Eu ia fazer Churrasse Não Sinto Que Cheio de carne Que eu ia fazer De manhã Não sabe Let's go Home Isso aí galera Eu falei Para vocês Né Que Eu ia chegar E falar Para a Cláudia Que eu colocava Para dirigir E ela ia ter Um mini surto Falei ou não falei? Eu já falei Que eu não gosto De coisas fora Eu não gosto De surpresa Eu odeio Eu sou uma pessoa Muito programada Eu tenho uma lista Fala para eles Da minha lista Eu tenho uma lista Fala você Tá aí Eu sei que esse vídeo É seu Quando o vídeo é seu Você fala mais Quando o vídeo é meu Eu falo mais Senão os vídeos Não são sempre meus Porque as pessoas Sempre falam um tipo Fala muito Fala demais Eu assusto as pessoas Tanto que eu falo O que eu estava falando Da lista Eu tenho uma lista Para tudo 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 que eu faço Entendeu? Tipo assim Eu sou a louca da lista Então se uma pessoa Me chega e me fala Ô vamos fazer um negócio Hoje Eu fico Cara por que Quem falou ontem Ela não está planejado Isso com antecedência O seguinte Entendeu? O Michel assim Por exemplo Eu tenho na minha lista Vou assim Eu tenho assim Dias de exercício Caminhada De tal 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 De repente o Michel chega Vamos encaminhar Eu fico Olho para a minha lista Tipo Não tem caminhada Na minha lista Eu penso Não falo Porque eu não sou assim Tão irritante Mas É isso Eu não gosto De fazer isso Não planejada Agora se o Michel falar Cara Hoje vamos fazer um vídeo Em que você Vai dirigir Tá? Aí eu já sei Como fazer mais Mas não tem graça Não pega a reação Da pessoa Não pega a reação Da pessoa Óbvio Então dá para ver Eu sou Foi a reação Que eles imaginam Não Foi uma coisa super real Eu nem percebi Que ele estava filmando Cara Eu juro Eu nem percebi Que ele estava filmando Quando eu vi Que ele estava filmando Eu fiquei Ah tá de sacanagem Eu estou me zoando Aqui Estão Estão assim Esse filme Esse filme Esse vídeo tem um selo De autenticidade Então é isso galera Obrigado por assistir Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Comentem O que vocês gostariam De assistir aqui no canal Então Muito obrigado E a gente se vê No próximo vídeo Dá tchau aí E no canal Tchau galera Tchau 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 Tô com todos os olhos de cabeça Todos os vídeos A galera Eu tô com todos os olhos de cabeça Todos os vídeos A galera Eu tô com todos os olhos de cabeça Tchau 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 Obrigado.